Onde o céu é mais azul Onde a todo instante o progresso ali se vê Traga de um povo, hospital, erigente Um pedaço do meu Brasil que eu quero enaltecer Oi, Rio Grande, me faça cuia, vou tomar um chimarrão Oi, Rio Grande, a prenda minha também mora nesse chão A prenda minha também mora nesse chão E o grande amigo, orgulho de uma nação Tem cultura e tradição, basta ver os CTGs Paísa fora, onde quer que a gente vá Logo vamos encontrar um pedacinho de você Se a produção de alimentos é crescente É devido a essa gente pioneira, sim senhor Que se lançou no Brasil de sua norte Com coragem, braço forte, trabalhando com amor Oi, Rio Grande, me faça cuia, vou tomar um chimarrão Oi, Rio Grande, a prenda minha também mora nesse chão A prenda minha também mora nesse chão Em todo canto do Brasil está presente O trabalho desta gente transforma tudo em progresso E é por isso que do Rio Grande à Bahia Com grava e sabedoria o gaúcho faz sucesso Se muitas vezes a riqueza é conquistada Ele não muda em nada, esse povo não tem luxo Saúde e paz, meu irmão é o que deseja Este cantor sertanejo que é um pouco gaúcho Oi, Rio Grande, me faça cuia, vou tomar um chimarrão Oi, Rio Grande, a prenda minha também mora nesse chão A prenda minha também mora nesse chão Eu arrumei um enguiço Com uma mulher ciumenta Do jeito que ela faz não tem homem que aguenta Na hora das suas crises ela me manda embora Minhas coisas pessoais ela põe tudo pra fora Porém quando se arrepende ela diz que me adora Meu bem, põe tudo pra dentro Não deixa nada pra fora Meu bem, põe tudo pra dentro Não deixa nada pra fora Esse tal de põe e tira Não tem hora nem momento Nervosa ela põe pra fora Nervosa ela põe pra dentro Nervosa ela põe pra fora Nervosa ela põe pra dentro Eu já fiz até promessa pra ela se acalmar Se ela continuar nervosa Se ela continuar nervosa não sei se vou aguentar Minhas coisas pessoais estão virando pedaços Põe pra fora e põe pra dentro Já não sei mais o que faço Mas na hora do amor ninguém faz melhor que ela É por isso que eu não vivo um minuto longe dela É por isso que eu não vivo um minuto longe dela Esse tal de põe e tira Não tem hora nem momento Nervosa ela põe pra fora Nervosa ela põe pra dentro Nervosa ela põe pra fora Nervosa ela põe pra dentro Esse tal de põe e tira Não tem hora nem momento Nervosa ela põe pra fora Nervosa ela põe pra dentro Nervosa ela põe pra fora Nervosa ela põe pra dentro Não pergunte de onde estou vindo Pois eu venho de qualquer lugar Minha vida é viver viajando A estrada que é o meu lar Churrasqueando nas churrascarias Que estão espalhadas por todo o país Abraçando a cada gaúcho E essa amizade que me faz feliz Mas de onde tu és? Sou teu armado E tu índio ré Eu sou o bem cantado Nova prece é onde passo fundo Porto Alegre ou de soledade É o gaúcho pelo mundo afora Afrontando carinho e colhendo amizade É o gaúcho pelo mundo afora Afrontando carinho e colhendo amizade Do Rio Grande a Belém do Pará Da Bahia até o Rio de Janeiro Tem gaúcho em todo lugar Até mesmo em solo estrangeiro De bombaixa e lenço no pescoço Ele vai mostrando sua tradição Não importa a distância do pago Tem sempre o Rio Grande no seu coração Mas de onde tu és? Sou teu armado E tu índio ré Eu sou o bem cantado Nova prece é onde passo fundo Porto Alegre ou de soledade É o gaúcho pelo mundo afora Afrontando carinho e colhendo amizade É o gaúcho pelo mundo afora Afrontando carinho e colhendo amizade Meu amor brigou comigo Não sei onde ela está Nossa briga aconteceu no estado do Paraná Ela partiu pro Rio Grande Eu fui atrás da guria Não sei se está em gramado Porto Alegre ou vagaria Cruzei Santa Catarina E no Rio Grande cheguei E no litoral gaúcho Minha prenda procurei Fui a torre Cilieira Pontinha e Paraíso Ligueirinha e Curumim Atrás de quem eu preciso Fui a capão da canoa Santa Rosa e Xangrilá Osório e Tramandaí Rodei pra lá e pra cá Passei por Jardim do Éden Parro Preto e Citreira De saudade estava entregue Dali foi pra Porto Alegre Não vi minha companheira Meu amor brigou comigo Não sei onde ela está Nossa briga aconteceu no estado do Paraná Ela partiu pro Rio Grande Eu fui atrás da guria Não sei se está em gramado Porto Alegre ou vagaria Eu segui pra Novo Hamburgo Sapiranga e Igrejinha Fui a Gramado e Canela Não achei a prenda minha Fui a Caxias do Sul Garibaldi e Farroupilha Parti pra Bento Gonçalves Que é um padre eu mudei a trilha Eu voltei por Vila Flores Pra Nova Frata eu parti Passei por Nova Araçá Guajubi e Paraí Fui para Impasso Fundo E Deus teve idade em mim Fiquei sabendo que ela Foi pra casa do Tio Dereu Que mora em Erechim Meu amor brigou comigo Não sei onde ela está Nossa briga aconteceu No estado do Paraná Ela partiu pro Rio Grande Eu fui atrás da guria Não sei se está em gramado Porto Alegre ou vagaria Sampaio Você já sabe que eu sou gremista E eu sou Inter na cabeça Vamos pro desafio É agora Sampaio eu sou gremista Enfrento o que vier Vai ser mais uma conquista Tente vencer se puder Ouça o hino que escrevemos Até a pé nós iremos Onde o Grêmio estiver Onde estiver o Grêmio estarei lá Eu não abro mão Eu sou gremista Eu adoro o meu time É mais forte É colorado Eu adoro o som colorado Do começo até o final Nestes meus versos rimados Dão-lhe uma surra de pau Pra ganhar essa partida Vou convocar a torcida Do meu internacional Alô torcida colorada Um abraço forte Desse torcedor arrojado Gremista de todo o Brasil Vamos junto mostrar nossa força Sampaio essa camisa Cobre de orgulho o meu peito Com cores que a terroriza E impõe nosso respeito No gramado onde passa Leva no peito e na raça Faz tremer qualquer sujeito Os passos do adversário Tremem quando vê a nossa força Mas eu não tremo Camisa azul não me mete medo Alô torcida do Inter Eu adoro o nosso vermelho Já chega abrindo espaço Mostrando o sangue guerreiro Dos meus guerreiros de aço Nosso ataque artilheiro Deixa o time em primeiro Onde vai faz o regaço Eu adoro sinto muito Mas nesse brasileiro Nós não vamos nos encontrar Pois o Grêmio tá na segunda Espere a nossa volta Nós vamos dar o troco Sampaio não joga flores Pra quem diz que é o tal Sou vida a Libertadores E campeão mundial E orgulho cada dia Da nossa hegemonia Na história do Grêmio Cada vez que a gente se encontra O Grêmio mostra que é muito mais forte Mais forte é a torcida do Inter Eu adoro o pisco nação De caneto e de granal Fui até tricampeão Invicto nacional Colorado é sobrenome Meu time de próprio nome Já é internacional São Paulo não tem jeito Não tem acordo É, eu também acho Então vamos encerrar o desafio Vamos lá Todo mundo já conhece A história do Grêmio Quando o encontro acontece É um grande quebra-pau Um duelo afamado O maior arranca-rabo Do futebol nacional Sao så! Do futebol nacional No tempo que eu era pobre, ela nem me dava bola Agora que tenho grana, ela tá na minha cola Mas eu sei o que ela quer, porque ela apareceu Essa mulher não me engana, tá querendo um filho meu Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, vai ser pai do filho dela Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, você vai bailar com ela A danada tá de olho em quem tem um capital O cara que tem dinheiro é seu alvo principal Com pobre ela não se mete, pois não tem o que ela quer Essa mãe e a pensão, eu não quero essa mulher Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, vai ser pai do filho dela Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, você vai bailar com ela Ela não brinca em serviço, tá sempre correndo atrás Jogador de futebol, é o que ela gosta mais Pelos palcos, pelos palcos desta vida Tá de olho nos artistas Radialistas que se cuidem, pois também estão na lista Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, vai ser pai do filho dela Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, você vai bailar com ela Na hora de vir ao zóio, o homem perde o juízo É aí que ele se estrepa, mas não é falta de aviso Depois que a criança chora, tem que ter grana contada Se não pagar a pensão, a prisão é decretada Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, vai ser pai do filho dela Cuidado com essa era pouca, você pode cair nela E se não tomar cuidado, você vai bailar com ela E se não tomar cuidado, vai ser pai do filho dela Tem certos pontos do mundo que Deus caprichou bem mais Usou seu pincel artístico, desenhou pontos turísticos De beleza esculturais E aqui no meu rio grande, Deus foi bom pra nós demais Desenhou nossas cascatas, nossos rios, nossas matas Os campos e litorais A linda serra gaúcha, divino cartão postal O rio Guaíba gigante, querido rio navegante De beleza sem igual Fez a lagoa dos patos, pro nosso orgulho profundo Que é a maior represa, de água doce desse mundo Esse é o quadro de Deus, nosso chão abençoado Deus caprichou no pincel, pra desenhar nosso estado Essa é a terra dos pampas, sob imenso céu azul A inspiração de Deus, criou meu rio grande do sul Essa pintura divina, somente Deus pra criar É uma beleza sem fim Tem a lagoa jardim, de água doce junto ao mar Cascada do caracol, veu das noiva e muito mais São centenas de lugares Nos milhões de hectares, de encantos naturais Vem aqui pra conhecer, o sul do nosso país O quadro por Deus pintado, a tela do Pai Sagrado Terra de um povo feliz Esse é o meu rio grande, com todo o seu esplendor Bela de todas as telas, a arte do Criador Esse é o quadro de Deus, nosso chão abençoado Deus caprichou no pincel, pra desenhar nosso estado Essa é a terra dos pampas, sob imenso céu azul A inspiração de Deus, criou meu rio grande do sul A inspiração de Deus, criou meu rio grande do sul A inspiração de Deus, criou meu rio grande do sul Tô no mato sem cachorro, eu não sei o que fazer Gosto de uma menina, que é bonita pra valer O pai dela descobriu, isso pra mim foi fatal Por isso nós namoramos dentro de um canabial Namoramos escondido com medo de alguém nos ver O pai dela é um perigo, osso duro digo eu Mas enquanto o velho pensa que o nosso amor teve fim Casgo uma cana pra ela e ela casca outra pra mim Casgo uma cana pra ela e ela casca outra pra mim O velho desconfiado passa a noite a nos seguir Deixamos pra namorar depois que ele vai dormir Uma noite ele acordou e pegou nós no jardim Ela disse eu tô chupando a cana que ele deu pra mim Namoramos escondido com medo de alguém nos ver O pai dela é um perigo, osso duro digo eu Mas enquanto o velho pensa que o nosso amor teve fim Casgo uma cana pra ela e ela casca outra pra mim Casgo uma cana pra ela e ela casca outra pra mim Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Oh meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Berço de flores da cunha Ediborges e Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Te dou o luxo Querência amada Planícies e serras Os braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho é guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrabo Deus é gaúcho De espora e mano Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Dança a ¤ uwagę Mais uma estrela brilhante Mais uma estrela brilhante Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Você fica paquerando a mulher do outro Esquece da sua, não perde um bailão de sexta E muitas vezes dorme na rua Passa a noite na gandaia, rabo de saia, seu ponto fraco Deixa a mulher em casa e vai pro boteco encher o caraco Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer É de pano, é perigoso, fala manhoso e vive no escuro Enxerga dos quatro lados, anda no telhado e sobe no muro Só ataca a mulher boa e quando enjoa sai comentando Tem pé de pano de olho em sua mulher Quem dorme no agasta pé fica sem mulher com chifre e coção Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho na sua casa Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande lá de passo fundo Trato todo mundo com maior respeito Mas se alguém me pisar no pala Meu revólver fala e o buchicho está feito Mas se alguém me pisar no pala Meu revólver fala e o buchicho está feito Não sou nervoso nem carrego medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu vendo os peito em qualquer pandango Mas quando me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride eu tumbo Sou de passo fundo do planalto médio Eu sou gaúcho e se me agride eu tumbo Sou de passo fundo do planalto médio Me perguntaram qual é a razão De eu ter orgulho em ser passo fundente Eu respondi sou da terra do trigo Onde o povo é amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho o estado, povo rio-grandense É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho o estado, povo rio-grandense Já respondi a perguntar, seu moço Me dá licença, vou ensilhar o cavalo Brasil afora, atravessei os estados Troteando o apressado, eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chego em passo fundo no cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chego em passo fundo no cantar do galo Se, oi tem uma as prendas mais lindas do trigo Se, oi tem uma as prendas mais lindas do jovem Se, oi tem um velho o cinema A senhora é um pedaço do amor Cantá-se, estranho me assume E até o resto do jovem Se, oi tem uma as prendas mais lindas do과류 Normalemente, tipo, me dizem Me desmysê už Eu estou com medo, tenho um segredo pra lhe contar Eu tenho um problema sério, é um mistério sem desvendar A noite depois que deito, pego no sono e não lembro nada Dizem que eu me levanto e devagarinho ando pela casa Esse tal sonambulismo já tá deixando a mulher pirada Toda noite a mesma coisa, ela tá ficando desconfiada Fica me observando, eu saio com o travesseiro na cara Mexendo na maçaneta da porta do quarto da empregada Não quero remédio, eu tô bem assim O sonambulismo não é doença e faz bem pra mim A minha mulher veio me falar Na próxima vez que acontecer pode ficar lá Doutora nossa empregada, além de bonita é muito educada Pra não me casar, problema, porta do quarto deixa encostada Se a crise vier de novo, disse que já sabe o que fazer Vai me dar do seu remédio até o dia amanhecer Esse tal sonambulismo já tá deixando a mulher pirada Toda noite a mesma coisa, ela tá ficando desconfiada Fica me observando, eu saio com o travesseiro na cara Mexendo na maçaneta da porta do quarto da empregada Não quero remédio, eu tô bem assim O sonambulismo não é doença e faz bem pra mim A minha mulher veio me falar Da próxima vez que acontecer pode ficar lá Não quero remédio, eu tô bem assim O sonambulismo não é doença e faz bem pra mim A minha mulher veio me falar Na próxima vez que acontecer pode ficar lá O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher Saiu pra viajar, ela vai pro focó É que a coitada tem medo de ficar só Ela sai à noite e bebe com os amigos Mas quando eu chego ela só bebe comigo O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher A nossa paixão nunca vai ter fim A nossa paixão nunca vai ter fim Pois eu não ligo se ela põe chifrinha em mim Ela faz amor como ninguém faz Se ela for embora eu saio correndo atrás O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher Todo meu dinheiro dou pra ela guardar E quando eu chego é só conta pra pagar Eu não acredito se alguém me contar Que eu saio pro serviço e ela sai pra derrubar O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher O amor é cego, eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher Quem eu amo está tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que ainda está sozinha? Ou se tem outra alguém? Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Queria que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Quem está morando agora? Quem está morando agora? Quem está morando agora? Dentro do meu coração? Será que ainda está sozinha? Ou se tem outra alguém? Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas correm em meu rosto Num pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos Notícia do meu rosto Notícia do meu grande amor Será que ainda está sozinha? Ou se tem outra alguém? Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Verda Ou se tem outra alguém? Eu estou morrendo Ricardão passou lá em casa e levou a minha Inês Não tem dinheiro que pague o favor que ele me fez Ricardão vai ficar louco com essa onça de batom Esse cara não sabe que não tem devolução Ricardão passou lá em casa e levou a minha Inês Não tem dinheiro que pague o favor que ele me fez Ricardão vai ficar louco com essa onça de batom Esse cara não sabe que não tem devolução Tem um ditado que há males que vem pra bem Amor vai, amor vem, é o jogo do coração Você tem outro, eu tenho outra também Se ninguém é de ninguém, pra que ficar na solidão? Quando souberam que o cê tinha me deixado Telefone apaixonado, não parou mais de tocar Na minha porta formou fila de mulheres E tudo que elas querem é ficar no seu lugar Ricardão passou lá em casa e levou a minha Inês Não tem dinheiro que pague o favor que ele me fez Ricardão vai ficar louco com essa onça de batom Esse cara não sabe que não tem devolução Esse cara não sabe que não tem devolução Ricardão passou lá em casa e levou a minha Inês Não tem dinheiro que pague o favor que ele me fez Ricardão vai ficar louco com essa onça de batom Esse cara não sabe que não tem devolução Não vou dizer que não sofri ao te perder Pensei até em morrer e me livrar da solidão Mas de repente a dor de corno passou Libertei da minha dor nos braços de outra paixão Hoje te encontro junto com outro alguém Chamando o cara de bem pra me fazer provocação Você não sabe o que me fez Foi um favor Lá em casa tem outro amor De cama, forno e fogão Ricardão passou lá em casa e levou a minha Inês Não tem dinheiro que pague o favor que ele me fez Ricardão vai ficar louco com essa onça de batom Esse cara não sabe que não tem devolução Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto